A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 1 versículos 57 a 66 e versículo 80 Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No oitavo dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe porém disse, não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com este nome. Então fizeram sinais ao pai perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando, o que virá a ser este menino? De fato a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Hoje é dia de São João Batista. Ao lado de Santo Antônio, celebrado no dia 13, São Pedro a ser celebrado no dia 29. Estes santos formam este conjunto de festas juninas e especialmente a festa de São João comemorada em tantos lugares no dia de hoje e durante todo este período do mês de junho. São João Batista. Aquele que foi o precursor do Messias, preparou a vinda de Nosso Senhor. Alguns ensinamentos podemos tirar para a nossa vivência do dia de hoje. São João Batista teve um lugar no plano de Deus. Todos ficavam impressionados e faziam esta pergunta, o que virá a ser este menino? Nós sabemos os planos de Deus, até porque pelos evangelhos acompanhamos o anúncio que foi feito a Zacarias, o como ele e a sua esposa se prepararam para o nascimento do menino, depois a visita de Nossa Senhora e a própria missão de João Batista que veio adiante. Nós sabemos que ele se fortalecia, ele crescia, era preparado para o dia em que ele publicamente deveria começar a sua missão. De alguma forma, o dia de hoje é excelente para nós recordarmos que também temos uma vocação, temos um lugar, um chamado de Deus, um plano de Nosso Senhor a nosso respeito. E este plano pode levar-nos a viver com fidelidade a Deus, com atenção aos grandes desafios que se apresentam em nossa vida. Ninguém fuja da própria vocação, das responsabilidades, da tarefa que lhe foi dada por Nosso Senhor. Deus não obriga, Deus chama, Deus convoca e convocando-nos dá as graças necessárias para viver a nossa missão. Cada um de nós se manifeste no seu próprio ambiente, família, comunidade, onde quer que você se encontre, com a própria missão, com a responsabilidade que lhe foi dada pelo Senhor. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto